Fala de perus, do que com vocês, do que falando? Bom galera, vamos trazer mais uma vez aquele vídeo de você rodar jogos através da sua internet Sem depender de uma máquina potente Dessa vez vamos testar aqui o Gear 5, mas não é o Steam Remote Play, tá? A gente vai testar aqui o Parsec Que ele funciona basicamente como a Steam Remote Play, só que diferente Você não precisa de uma internet tão boa assim Eu tô testando aqui com 15 MB de download e 15 MB de upload Então, está rodando de boas, cara, o jogo Gear 5 Pra mostrar que o jogo está rodando através do PC do meu amigo Clayton Que não é do meu PC que está sendo rodado Eu abri aqui o agenciador de tarefas Vocês podem procurar aqui que não tem nenhum Gear 5 Até porque não roda aqui no meu PC o jogo, que é muito pesadinho Então, cara, se você tiver a internet acima de 10 MB Você vai conseguir rodar jogos com ótima qualidade E uma taxa de FPS muito bacana Então, esse Parsec aqui, ele é muito bom, cara Descobri hoje através do coletor lá que ele me mandou E... Fale muito a pena se jogar jogos através de emuladores Enfim, qualquer jogo que você quiser hostear também Você pode hostear, só que você precisa de um internet um pouquinho melhor, né? Aí pelo menos 10 MB de upload Então, você consegue rodar qualquer jogo Desde que a sua máquina roda o jogo e você consiga hostear Se a sua máquina não roda que nem a minha e você quer jogar Simplesmente basta o seu amigo ter um PC até que é razoável Que consiga rodar o jogo e ter uma internet boa Você consegue rodar Então, aqui a gente está jogando o Gear 5 Estou do lado esquerdo aqui, controlando o caindo do lado esquerdo E o Clay está controlando o caindo do lado direito Está aqui Às vezes está títica... Às vezes está títica... Ah, vai se foder Não consegue, né? Essa pola que está aparecendo do MSI É do PC dele, tá? Ryzen 1600, um MX570 E 8 GB de memória RAM, tá? Então, ele tem que ter um PC um pouco melhor Porque o jogo é pesado Mas eu estou rodando aqui com o meu PC levinho e fraquinho Vamos continuar aqui a campanha, rapaziada Algumas engasgadinhas acontecem, né? Porque nem sempre a conexão fica estável Mas perto do Steam Remote Play, cara É muito diferente, cara É inacreditável que eu estou conseguindo rodar Jogos extremamente pesados De um PC que nem o meu Através de uma internet de 15 MB, cara Lembra que eu fiz o teste do Contro, Assassin's Creed E não ficou uma qualidade tão boa assim Com vários travamentos? Então, é através do servidor, talvez De um remote play que eu preciso de uma internet um pouco melhor Aqui, cara, com 5, 10 MB de upload aí Você vai conseguir rodar o Gear 5 Cara, esse jogo está muito bom Muito bom, hein, velho Tem que saber o que a gente tem que fazer aqui Vamos lá, vamos arrombar a porta Nossa, eu queria arrombar a porta Nossa, velho Eu que estava cravado em 60 FPS Não sinto delay, rapaziada Para quem quer saber se tem delay, ó Se eu aperto para cima, aperto para baixo Miro Responde praticamente em tempo real O delay é zero Ah, que bom que apareceu É uma tecnologia muito bacana, cara É um programa muito bom Você vai conseguir rodar praticamente qualquer jogo Desde que o seu PC aguente, né Caso você queira ser o root, entendeu Se você quer apenas jogar como eu E seu amigo tem um PC bom E tem um internet boa também Então, cara Você não precisa ter um PC bom Olha, eu estou rodando com o Quad Core E uma 750 Ti Uma qualidade incrível, cara Parece que eu estou jogando direto no meu PC Parece que eu instalei o Gear 5 no meu PC Ih, vai dar peleia Mais uma vez, vou dar um alt-tab aqui para mostrar que eu não estou com nada aberto, tá Olha aí, não tem um Gear 5 aberto no meu PC Deixa eu fechar aqui que eu buguei meu bagulho O programa está aparecendo no meu cantinho, rapaziada Calma, filho, estamos chegando Caramba Só dá um recuo nervoso aqui, hein, cara Achei que não tinha recuo esse jogo Caramba Nossa senhora Acho que eu aumentei a sensibilidade demais aqui A foda, hein, cara Chegada na orelha, esse maluco Corre, negado Ai, cara, vou morrer Caramba Caraca Pensa quantia que eu sou vesgo, velho Nossa senhora O que eu estou atirando aqui, velho? O que eu estou atirando aqui, velho? Estou acostumando com o jogo ainda, rapaziada Caramba Caramba Pula, pulou, pulou Caramba Acabou Ai, caramba O carinha é existente, caramba Cara, que jogo massa, velho Caraca, onde? Nossa, velho Procurei Nossa, é o Nemesis, velho Olha, me ajuda, help Eu vou morrer Caraca, como é o Nemesis, velho Morri Ah Droga, velho Bom, rapaziada, vocês... Nossa, velho Está um recuo muito violento, cara Vocês viram que dá para rodar, cara Pelo menos aqui, 15 megas Bem que eu dou umas calculadas aqui, mas Isso é auxiliação na internet, né Enquanto eu acho que tem 15 megas, 16 megas de upload E 80 megas de download, então E eu estou com 15 barra 15, cara Estou conseguindo rodar de boa Estou perdido como é que eu jogo esse jogo Então é isso, rapaziada Vamos ficando por aqui Ai, caramba, vou morrer, cara Estamos a acostumar com esse tipo de jogo, cara O que você quer? O Visgo Oh, caramba Então é isso, galera Vocês viram o canal de Jivo Sino Não perca, a gente vai trazer outros games aqui Para ver qual vai ser melhor, né Meu Deus do céu Até mais E eu vou morrer Meu Deus do céu Falou Fim Como se você quer? Eu vou morrer